Vai, 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 vai! Fala ele, fala ele! Caraca, então, tira! Fala, fala! Fala, galera, com o Mike! Fala, galera, com o Peck! E dessa vez, Mike, a gente vai fazer aí uma guerra de Nerf, galera! Isso mesmo, galera! Muita gente vem pedindo pra gente gravar a guerra de Nerf! A gente trouxe vários amigos, pegou várias armas super bacanas e a gente vai fazer uma competição pra ver quem é o melhor atirador de energia, Mike! Então vamos lá pro vídeo, galera, que vai ser muito legal! Bora! Então, galera, vamos começar aqui a guerra de Nerf no meio da floresta, olha só! Que da hora! Isso aí, galera! Você está no meio da floresta e a gente vai gravar uma guerra de Nerf bem legal aqui, galera! O que que vai acontecer? A gente vai se dividir em dois times, sendo um time eu e o Mike contra o Antônio, o Batista e aquele soldadão ali atrás e a gente tem um objetivo bem simples, galera! A gente vai ter que derrotar os outros inimigos, né, Mike? Isso mesmo, galera! E como que a gente derrota? Um tiro na cabeça ou três no corpo, né, moço? Exatamente! O tiro na cabeça ele tá automaticamente eliminado, três tiros no corpo ele tá eliminado também! Lembrando que a gente tem 20 balas, sem contar o que a gente já tem no cartucho da nossa própria arma e cada pessoa tá com uma arma diferente, né, Mike? Isso mesmo! Eu tô com a Quark Fresh, o Werke tá com uma besta e tá tomando uma arma legal aqui, galera! E a mais legal de todas é essa aqui que é motorizada, galera! Essa é a mais bacana de todas! Você pode deitar nela e atirar, é bem doida! Então vamos lá! Vamos lá pra eles! Beleza! Tô bem nervoso, hein! Eu também tô muito nervoso! Mas vamos com as táticas de guerra utilizadas pela Nova Zelândia em 2026! Então vamos lá! Ush! Galera! Eles estão por aqui escondidos em algum lugar! Galera! É um lugar que é muito grande! Então tem muito rápido esconder! Ah! Tem um ali! Tem um ali! Caraca! Que que é aquilo? Caraca! Vai! Vai! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Caraca! Pega um telhado, velho! Caraca! É um soldado! Ele tem essa arma utilizada! Nossa! Que coisa que a gente errei! O que que? Lte Tambor... Caraca! Não tem their cabelo! Nossa! AIfes非 tem Maquis氣! Vai! Certo! Morreu, morreu, morreu Rendeu, rendeu Rendeu, rendeu Vamo pegar essa arma aqui ó A gente rendeu o soldado ali, vamo pegar essa arma aqui Bora, bora, bora Galera, peguei uma armona, agora a gente tá muito poderoso E eu vou usar a arma do Peck agora E eu tô com essa aqui galera, olha o tamanho disso aqui Nossa, e a gente carregou e tem 50 balas 50 balas, demora pra carregar Vamo lá, vamo lá Será que o Peck deve estar por aqui? Nossa, Mike, essa arma minha não dá pra virar, velho É muito pesada galera, olha isso aqui Enfim, vambora Vem, Tar, vem comigo, Mike, fica dando cobertura aí Ai, caramba Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali atrás Mike, olha ali pela janelinha que você tem aqui Ele deve estar escondido aí Ele passou por aqui ó Ele levou um tiro no pé, ele levou um tiro no pé Ok, eu só tenho mais dois Mike, tem as munições aqui tudo no chão, velho? Vai, 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 tá aí Trocado, trocado, trocado Calma, eu tenho que pular aqui Eu vou me assistir Mike, Mike, dá cobertura Mike, Mike, o seguinte Tem ninguém aqui, tem ninguém aqui Vamo, vamo, vamo galera, vamo lá, que tem muita hora Vamo lá, galera, vamo lá, vamo lá Caraca Falta o Batista ainda, falta o Batista, jogou o soldado, falta o William ou o Batista? Marquinhos são da cabana, hein? Você tá com a minha arma? Sua arma, se quiser ela... Vai, 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 vai! Caraca, o cara não consegue me agarrar, que isso? Solta ele, solta ele! Abaixa a arma! Solta ele! Esse não foi combinado, juro por Deus! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Você se girou nele? O cara me matou, perdão, acabou a primeira rodada! Ô Mike, o cara me matou, não atira em mim! Eu não vou atirar você não, quem vai atirar sou eu! Vamos a segunda rodada agora, galera! Ah não, vamos de novo então, vamos na segunda rodada, a primeira foi bem legal! Parabéns ao Atisky por conseguir me render, que eu nem sabia que era a regra! Eu nem sabia que eu tava aqui também! Nem é, deu um susto! Não deu tempo e o Rui caminhar, mas se eu fosse tirar, demora um tempinho pra carregar! Cadê? Demora não, hein? Demora, demora não, hein? É show, hein galera! Então vamos lá, galera! E galera, agora a segunda rodada, eu e o Peck vão se esconder e eles vão tentar procurar a gente, né moço? Exatamente, mas dessa vez a gente vai mudar aqui o percurso! Antigamente a gente tava jogando aqui mais ou menos essa parte, agora a gente vai descer e vai mais profundamente, mais pra dentro da floresta, vamos falar assim né Mike? Isso mesmo! Na terceira e última rodada vai ser no meio da mata, do lado das onças, dos... Dos macacos e todos os animais selvagens que tem aqui nessa região! Ou não galera, ou não vai ser no meio do mato não! Mas enfim, vamos esconder então Mike? Vamos lá, vamos lá! Então vocês vão lá e contam até 50! Não, até 5 mil! Até 2 mil milhões! Então vamos lá Peck, vamos se esconder velho! Vamos se esconder Micael! Vamos lá, vamos lá! Vem aqui ó, não é final! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Parece que é perigoso! Mas é que tá, a guerra é perigosa! Marcos ó, eu tenho que ver onde a gente vai deixar essa arma aqui, porque ela é meio... Eu posso deixar em qualquer lugar né? Ela é um vínculo montado, vamos dizer assim né? Sim, pode deixar uma estrutura onde você pode apoiar ela! É, então na verdade a estrutura que apoia ela galera, que aqui atrás eu retirei ela pra eu poder carregar ela! Porque sem aquela estrutura, não tinha como eu carregar! O que a gente faz? A gente agora eu não sei! Nossa, a gente pode dar a volta com elas por trás hein, o que você acha? Não, não, não! Elas vão ter que descer ali! Caraca! Vamos fazer o seguinte... Deixa eu ver o que ele pode fazer... Nossa galera, aqui é muito alto! Olha isso velho! Eu já sei, vai ficar ali pra baixo... Então eu acompanho eles ali, tá descendo ali, vai? Beleza? Tá, vamos ter essa pegada de ali de cima, ali ó, pega aqui ó! Vem ver se dá a volta, vai descendo ali! Eles tão descendo já! Eles tão descendo já! Tão ali, tão ali, tão ali ó! Eles tão ali, eles tão ali! Eles tão ali, eles tão ali! Eles tão vendo a gente, mas é que tá, não chega a bala aqui né! O Mike tá andando por cima, eu volto por cima, Antônio! Aqui, aqui! A minha me ferrou! Sentou, sentou, sentou! Ah, vai, vai! Vamos lá galera, que tensão antes de ver esse morro velho, foi mó difícil! Vai, 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 tem gente pra cima! Vai, vai, tem gente pra cima! Ele vai me dar aquilo lá que não chega, Mike! Não chega, é quase! Caraca! Pergunta, eles vão subir antes de dar a volta! Eles tão ali por trás, Mike! Dá uma olhada por trás! Mike, Mike! Aí! Acertei! Acertei! O cachorro tá aqui! Acertei a cabeça! Morreu, morreu, morreu! Morreu! Traz a arma e vou precisar da arma, soldado! Ai! Mike! Mike, eu levei um tiro, Mike! Você levou um tiro aonde? Devei! Na cabeça, Mike! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Mike! Puxa! Ah! Agora tá ali ó! Vem, pô! Vem! Foi você aí, Caio! Peraí! Caraca! Eu vou te defender! Nossa! Nossa! Certa! Ai! Já era! A gente venceu, Mike? Vencemos! Nossa, a gente venceu, velho! Foi difícil! As balas acabaram, mas a gente venceu! Nossa, as minhas balas acabaram todas também! Mas não venceram a guerra! Será? Tá! Então vamos pra terceira e última rodada, galera! Vamos lá, então! Bora! Galera, agora pra última batalha! Eu, PEC, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Acho que a pessoa quer falar mais coisas! Vamo lá, a gente tem que procurar eles, que eles estão escondidos em um bom lugar e volta da casa! Ali! Tem uma bunda ali, velho! Nossa! Acho que foi headshot, velho! Nossa! Mas esse soldado, galera, não é um soldado não! A gente pode chamar ele! Só aprende, galera! Ali! No meio da caixa! O monstro vai muito longe! No meio da caixa tem alguém ali! No meio da caixa! O que que é isso? Escondido as caixas negras! Tem uma caixa! Tranquilo! Mutei! Matei, matei, matei! Matei, galera! Pei, pega a arma desse, pei! Pega a arma fan! Regração de, pega a arma dele! Pega dois em nesen keinob 555 anos! Pega a arma dele, pego! Galera, faltam mais dois! Vamos lá, vamos lá! Lembrando alguma coisa crescente sobre a minha arma, que você pode filmar! Que são dois tambores! E se tem um tambore acabou, ó! Nossa! A minha não toca mais A minha é manual, galera, porque é um arco e flecha, né, então Vão lá, vão lá, eles eles estão por aqui Eles devem estar em volta da casa Cuidado Cuidado, hein, Pé Cuidado, velho Nossa Vai, vai, vai Vai, vai, vai A gente deu bem na cara, botões! A gente deu bem na cara, botões! A gente deu malas! Acertei! 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 Caraca hein galera! Agora foi louco hein! A gente conseguiu derrotar todo! Olha o cenário de morte velho! Todo mundo morto! A gente conseguiu derrotar! E foi muito legal essa batata de Nerf galera! Mas eu tô cansado! Vem cá, vem cá! Posso reviver já? Revive, revive! Calma! Galera! Se vocês gostaram desse vídeo de Nerf! Deem o meu favorito no vídeo! Lembrando! Vamos chegar a meta de 100 mil likes! Sim, vamos chegar a meta de 100 mil likes galera! Foi bem da hora! Se quiser a gente gravar outros né Mike? Isso mesmo galera! Outros com novos armas se vocês quiserem! E no mês de fim! Bala um like e até mais! Tchau!